Vendo os seus vídeos, eu percebi, amado, que você é um sucesso na internet. Seus shows são lotados. Fala pra gente como é que você está vivendo agora, embora voltaram alguns shows, né? Mas não foi em todos os estados do Brasil que voltaram a essa questão da agenda de shows. Como é que está vivendo hoje o nosso cantor, amado Basílio? Conta pra gente. Bem, nessa pandemia aí, a gente foi pego, né? Todo mundo de surpresa. Ninguém estava preparado pra essa pandemia. Foi uma coisa de louca assim. Eu achava, todo mundo achava que em três meses passava, né? Em três meses passava e a gente voltava a nossa vida normal. Fazer shows e tal. Mas aí, passou três, quatro, cinco, seis meses, um ano e aí a gente teve que partir. Eu mesmo tive que partir para um plano B, né? Partiu um plano B e também me dediquei mais ao canal do YouTube. O que me manteve foi direitos autorais, né? Que manteve durante essa pandemia. Agora, graças a Deus, está voltando. Não todos os estados, nem todas as cidades. Mas, aos poucos, estamos voltando já com a agenda, né? Graças a Deus. Mas está tranquilo já. Estamos vencendo. Mas não foi fácil, não. A gente teve que partir para o plano B durante a pandemia, né? Eu mesmo criei um projeto de delivery aqui na cidade onde eu moro, em Santo Estevão. E aí, foi o que me ajudou ali, né? A complementar os direitos autorais que recebia do YouTube, das plataformas. Então, foi isso que fez com que me ajudou a superar, passar essa pandemia. Graças a Deus, estamos vencendo, né? Agora, com a volta dos shows, está ficando melhor. Graças a Deus. E, além do plano B, né? Dessa pandemia, eu comecei a fazer lives. Fazia live direto logo no início, no primeiro mês. No março, abril, ali, a pandemia. Eu parti logo para as lives. No Instagram, Facebook, YouTube. Não parava. No primeiro mês, eu passei o mês todinho fazendo live no Instagram. O povo já me envia assim. Olha o homem das lives aí, ó. E o povo não estava acostumado com aquilo, né? E eu aqui na Bahia, eu fui um dos poucos a ter essa agilidade de fazer live logo de cara ali. Porque se ficasse parado em casa, ia dar uma depressão, ia dar alguma coisa, sei lá. Eu viajei para a casa da minha mãe, passei dias lá, fazendo live também de lá. Voltei para casa e continuei fazendo lives, né? Depois comecei a intercalar uma live por semana, duas lives por semana. Às vezes no Facebook, às vezes no YouTube, às vezes no Instagram. Fui intercalando. E foi esse também uma das maneiras que eu achei para poder superar o trauma. Essa pandemia foi um trauma para todos os artistas, né? E fomos os mais prejudicados. A gente foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar as atividades. Então...